O que é que é esperança? O que é que é esperança? O que é esperança? O que é esperança? Perdão... Não é do tempo, não vem, nem do прекente. Chegando ao sofrer, sai do mar. Falta você!! Falta você socks Krish tender subindo fazer E aí, e aí, falta você E aí, falta você E aí, falta você Sem suprim fazer E aí, e aí, falta você E aí, falta você E aí, falta você Sem suprim fazer E aí, e aí, falta você E aí, falta você Aplausos Aplausos